Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu, se tu vacilar, vai virar um faraó Você vai virar um murrá Acho bom, não vacila Enrola o pé, vai! Você vai virar um murrá Acho bom, não vacila Porque enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu, se tu vacilar, vai virar um faraó Você vai virar um murrá Acho bom, não vacila Porque enrola o pé, vai! Vai! Você vai virar um murrá Vai! Vai! Acho bom, não vacila Porque enrola o pé, o peito e o gogó Se tu, se tu vacilar, vai virar um faraó Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu, se tu vacilar, vai virar um faraó Você vai virar um murrá Acho bom, não vacila Porque enrola o pé Vai! Você vai virar um murrá Você vai virar um murrá Enrola o pé, o peito e o gogó Se tu vacilar, vai virar um faraó